Você vai gravar? Eu acho que sim! Pergunta mais burra? Isso é uma coisa absurda! Que loucura! Meu Deus do céu! Isso é burrice! Burrice! Tudo burrice! Bicho piruleta! Que dá o cu, ó! Ah, bosta! Ih! Ah, rapaz! Mais um pra cair comigo aí! Que isso, rapaz! Tá vindo aí! Já vi, já vi, já vi! Ai, ai! Eita, puta, bosta! Quase que eu tomei na boca, hein! Sim! A gente podia jogar um caça terrorista depois pra gente zoar um pouquinho! Puta que pariu! Sério? Ninguém cuidou as costas! Que merda, hein! Fudeu! Vamos pegar o refém e eu vou ficar... Eu vou sobrar aqui! Ih! Pegaram! Ah! Nossa! Ih, rapaz! Já achei! Ih, rapaz! Já achei! Achei! Primeiro que você! E você fracassou! Para com essa porra aí, meu irmão! Eita! Quebraram a nossa pão, maluco! Fica esperto que alguém vai... Alguém... Alguém vai... 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 Vai! 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 Lá de cima, hein! Alguém vai... Eita porra! A câmera! Pega ela! Vou ficar aqui de cabeça pra baixo aqui... Alguém quebra essa porra aqui pra eu poder ver aqui... Eita! Não dá para ver nada nessa porra! Vou por cima jovem! Vou por cima! Aí havia um valquírio ali! Aí! É! Corre! Corre, corre Não, 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 não Morri, porra O Hulk tá no refém O Hulk tá no doc Tá quietinho na câmera Ele tá na câmera Anda logo, mata ele Ele tá na câmera Saiu, saiu, saiu Aí, quem é o burro que coloca a Jagger lá no refém? Não sei Quem é o doido que vai jogar a granada lá no refém? Ó, o refém tá todo assustado ali, coitado Olha, coitado Coitadinho Deixa eu ver se o Hulk tá lá dentro Tem ninguém lá dentro, não, pode entrar e pegar Entra e pega, entra e pega, tô com um carrinho lá dentro Vaza Vambora, filhão Caralho, bugou, viado Olha lá, ele sai sozinho Ele sai sozinho Não mete a cara aí não, hein, Lu Já avisei que vai dar merda aí Bolou, tá Ele vai desafiador Ah Ele mete a cara Mas deu pra passar, nego Desafiador, hein Ah, eu tinha passado, véi E aí tem Play Lucas Pegador de refém Eita porra Dava pra matar dois, burrão Ó, Doc, mexe com ele Vai, vai Eita É, o cara É, o cara ia interrogar, seu burro Ó, isso, Márcio Céu, bichão, hein Ele vai dar a volta pela janela, tá Janela, janela, janela Boa, Luca Boa, Luca Eu ia dar a volta pra apagar ela Ah, só faltou uma kill pro Ace, mano Cala a boca Vou tacar fogo, vou tacar fogo Cadê o filha da puta? Arregou Cadê o baiano, cara? Ah, puta merda Eu vi o cara só que eu tava aí carregando Então eu vou dar um fora daqui, tá ligado? Morreu Sou foda Caralho, essa desgraça não morre? Caramba, que filha da puta Meu Deus Caralho, ele me matou ainda A ruindade tá demais, na moral, vai se fuder Ô, Valkyrie, na moral, eu vou te matar a sua cachorra Eu vou te matar Eu vou te dar na boca Essa régua tá me matando toda hora Só ela que me mata Eu vou dar na boca dela, ela vai ver Vou ruxar nas câmeras mesmo, foda Ah, vai tomar no cu Tão ruxando em mim aqui, viado Eita porra Alguém caiu aí, hein Caralho, filha da puta Ah, caralho, quem é que me deu tiro, mano? Ah, mano, ruxaram a porra toda esses filha da puta Matei um, pelo menos Só um Toma, trouxa Vai, esse kill, hein, Igor Esse kill nada Twitch vai matar todo mundo pra mim Cuida aí, mano Mano, um ruxou aí em mim Tinha um na... Olha lá, olha lá, olha lá Tinha um na... Legenda por Sônia Ruberti